Notícias, reportagens especiais e os principais acontecimentos da semana. Aqui no Domingo Espetacular, você fica por dentro de tudo. Veja só os nossos destaques. Exclusivo. Os detalhes de uma investigação revelam como uma das maiores facções criminosas do Brasil tenta usar clínicas de estética de luxo para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Você pagaria 3 mil reais por uma carne folhada a ouro? Conheça um restaurante no Catar que serve esse tipo de prato. Viralizou! Roseli se torna sucesso na internet, mostrando a rotina de quem ganha a vida trabalhando num lixão. 15 para as 8 da noite. No Domingo Espetacular.